O Amazonas atraiu mais de 7 bilhões de reais em investimentos na indústria só este ano. O saldo é positivo e foi divulgado hoje durante a última reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado, o CODAN, que teve participação do governador eleito, Wilson Lima. A participação do governador eleito, segundo o próprio Wilson Lima, foi para demonstrar a preocupação com o futuro da economia do Estado. E eu estou vindo aqui e me aproximando do comércio do setor produtivo para dar essa garantia de que haverá e há disposição do próximo governo em estar ao lado dos empresários, em estar ao lado daquelas pessoas que geram riqueza no Estado do Amazonas. Ele acompanhou a divulgação do balanço positivo da indústria. Este ano o CODAN aprovou 165 projetos que geraram mais de 7 bilhões de reais em investimentos. Desse total, pelo menos 22 milhões foram direcionados ao interior do Estado. O CODAN fecha com um resultado altamente positivo. É novidade, então a gente hoje aprova 31 projetos, mais de 500 milhões de investimentos, mais de 1.500 mãos de obras. Isso é muito importante para o fortalecimento do nosso parque industrial. Pois é, e o Wilson Lima já está liberado pelo Tribunal Regional Eleitoral para ser diplomado na próxima segunda-feira. As contas de campanha dele, que haviam sido reprovadas pelo Ministério Público Eleitoral, foram aprovadas hoje pela maioria dos desembargadores do TRE. O julgamento durou cerca de uma hora e meia. Após o MPR ter desaprovado as contas de Wilson Lima por nove irregularidades, ele acabou absolvido por quatro dos seis desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral. ...voto em dissonância com o parecer ministerial pela aprovação com ressalvas das contas de campanha do candidato Wilson Miranda Lima, eleito ao cargo de governador do Estado do Amazonas nas eleições geradas de 2018, determinando ainda a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 500,00 por ausência de comprovação de gasto com recursos oriundos do fundo partidário. Votaram com o relator os desembargadores Aristóteles Turi, Ana Paula Serizawa e Luiz Felipe Avelino. O julgamento foi suspenso pelo pedido de vistas do desembargador Marco Antônio da Costa. Faltam votar ele e o desembargador Abraham Campos. Apesar do pedido de vista, as contas do governador eleito Wilson Lima já foram tecnicamente aprovadas pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Amanhã a votação retoma, apenas para que dois desembargadores apresentem seus votos. As ressalvas são meras irregularidades, que são impropriedades que constaram da prestação de contas. Isso não impede em nenhum momento que seja diplomado e que ele exerça o cargo com a maior tranquilidade. Mais cedo, em um evento na Federação da Indústria, o Wilson Lima já tinha como certa a aprovação das contas de campanha. Estou muito tranquilo com relação a isso, até porque tudo que a gente fez foi de maneira correta, com orientação jurídica, com a orientação dos contadores da nacional do PSC. Então houve um cuidado muito grande nisso, houve um critério muito grande com relação a prestação de contas. Com a aprovação das contas de campanha, o Wilson Lima está liberado para ser diplomado. A diplomação dos eleitos nas eleições deste ano acontece na próxima segunda-feira, dia 17. A polícia investiga o sumiço de três computadores da Secretaria de Estado de Saúde durante essa transição entre o atual governo Amazonino Mendes e o futuro governo Wilson Lima. Pode, Adriano, trazer os detalhes. É isso mesmo. O furto dos três computadores aconteceu no último dia 3 deste mês, conforme informações de servidores da Secretaria de Estado de Saúde. Segundo informações registradas em boletim de ocorrência no 3º Distrito Integrado de Polícia, DIP que atende a área onde fica a sede da SUSAN, os três computadores, um notebook e também dois computadores de gabinete com CPU e monitor desapareceram por volta das 7 horas da manhã do dia 3 e o caso foi registrado logo no dia seguinte pelos servidores da SUSAN. Esse fato coincide aí com a transição entre o atual governo de Amazonino Mendes e também a equipe de Wilson Lima, que acham bastante estranho o desaparecimento desses três computadores, que podem conter informações a respeito da pasta da SUSAN aí, que com certeza já é investigada por pelo menos dois anos, pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal. Nós procuramos também saber a opinião da Secretaria sobre esse assunto, mas até o momento eles não se manifestaram sobre o assunto. Valdir Adriano para o Jornal em Tempo. Obrigada, Valdir. Os últimos projetos desta legislatura estão sendo votados na Assembleia Legislativa aqui do Estado antes do recesso, que já começa na semana que vem. Na próxima quarta-feira está programada a votação da lei orçamentária para 2019. O plenário estava agitado. Este grupo da área de nutrição veio acompanhar de perto a votação de uma PEC contra a imitação de urgência, que trata da inclusão de nutricionistas no quadro de profissionais das escolas estaduais. O projeto de autoria do deputado José Ricardo foi aprovado. Porque é fundamental o nutricionista nas escolas, para garantir qualidade da alimentação, da merenda escolar, e com isso a gente tem resultados melhores também nos indicadores da educação. O Conselho Estadual de Nutrição comemorou. Que é um marco para nós, né? É um marco referencial. Que bom que os nossos políticos estão nos ouvindo. Na terça-feira da semana que vem serão votados todos os projetos pendentes. Para quarta-feira fica programada a votação da lei orçamentária para 2019. Nesses últimos dois dias foram aprovados mais de 40 projetos. Nós temos ainda uma demanda de aproximadamente 30 projetos. Que serão analisados na terça-feira os projetos de autoria dos deputados. E na quarta-feira nós estaremos votando as matérias do Poder Executivo, como a lei orçamentária anual, a lei principal que é votada no segundo semestre na Assembleia. Matérias do Ministério Público, matérias do Tribunal de Contas. E assim vamos finalizar o nosso ano legislativo, limpando a pauta de votação da Assembleia. Entre os projetos aprovados está o do deputado Sinésio Campos, criando o Distrito Naval e melhorias econômicas para a região metropolitana de Manaus. Que na verdade nós temos na frente da nossa obra da cidade de Manaus, são estaleiros, nós temos o segundo maior polo naval do Brasil, abaixo do Rio de Janeiro, mas sem nenhum ordenamento. Então o que nós estamos propondo é exatamente fazer com que as políticas públicas sejam focadas principalmente trazendo prefeituras, a governança, para discutir o que queremos para o nosso Estado. No próximo bloco, alta no preço do trigo faz o panetone ficar mais caro e os amazonenses investem em sabores regionais para atrair os consumidores. É depois do intervalo.